ai mai Esta vara Esta vara se siente Muito rara Para dar um pouco de contexto Eu sempre ando em esta moto Com uma pression de 28 PSI Na frente e 32 PSI Na frente E assim ando E assim me irei a candelear E assim he curbeado Pois estou tentando algo novo hoje E estou usando 26 PSI Na frente Na frente e sigo com 28 PSI Mas a terceira Baixi a 26 É uma recomendação Um tanto Peculiar Mas a pessoa que me deu esta recomendação Foi Sebastião Herrera E de aí Pelo quase que confiar A olhos cerrados Na experiência que ele tem E com a pression Que ele tem Pesso que ele tem Pesso que ele tem Pesso que ele tem A suas motocicletas En este caso En la Ninja 400 Utilizando Unas Batlux S22 Debo aceptar Que a sensação É um tanto estranha Mas algo muito curioso Muito interessante É que agora Me senti muito adherido A la curva Então Vamos a prová-la A ver que passa Como nunca He provado Una presión De llantas Tan baja Mas vamos Vamos a hacerlo Con muito cuidado No vamos A acceder Límites No vamos A inclinarnos Mucho Pero definitivamente Vamos a darles Su probadita A ver que tal Por dios Pero Se siente Increíble Es como No se Es como Es que Es como Si la llanta Me dijera Tranquilo No se Va a caer Por nada Del mundo Pero Al mismo tiempo Me da miedo Porque No estoy Acostumbrado Y no se Que puede Llegar a pasar Wow No se Que pensar Se lo juro No se Que pensar En este momento No se Ai meu Deus! E eu todo esse tempo curva em 32 PSI Wtf Eu acho que todo esse tempo não tenho aproveitado a essas S22 por não saber que preços vão usar que picha mas não tem nada que fazer vou seguir em frente vou seguir em frente Lássima que é muito caro, mas Lássima que é muito caro, mas Lássima que é muito caro, mas